Olá a todos, meu nome é Walter Carmona, tive a honra de conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Hoje estou aqui em nome da Confederação Brasileira de Judô para anunciar as duas feras, os dois judocas, que vão representar o Brasil na Olimpíada do Rio de Janeiro, na categoria médio. No masculino, Thiago Camilo. E no feminino, Maria Portela. Eu tenho esperança que nós não vamos deixar essas medalhas sair aqui do Brasil, que nós vamos buscar o máximo de medalhas para o futuro e para a honra e glória de vocês. Boa sorte. E aí 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 Obrigado.